Depois de tanto amar e ter sofrido tanto Pensei de nunca mais ouvir o coração Porém o tempo passa e vai secar o pranto Das cinzas surgirá a nova ilusão Em tudo quanto existe o amor está presente O amor é a voz de Deus falando ao coração Será que eu estou amando novamente? Será que não valeu a última lição? O amor é a voz de Deus falando ao coração Em tudo quanto existe o amor está presente O amor é a voz de Deus falando ao coração Será que eu estou amando novamente? Será que não valeu a última lição? A última lição O amor é a voz de Deus falando ao coração O amor é a voz de Deus falando ao coração É que eu estou amando novamente? É que eu estou amando novamente? O amor é a voz de Deus falando ao coração